Olá, estamos nesta feira maravilhosa Fruit Attraction, com empresários brasileiros atendidos pelo Sebrae São Paulo. São empresários, produtores, que estão aqui conhecendo novas tecnologias, inovações, tendências, principalmente em questões de embalagens ecológicas. Biodegradáveis, sem falar da parte de exposição dos produtos, tudo padronizado, tudo organizado, algo que a gente vai levar para o Brasil, para a nossa região, no estado de São Paulo. Então, está sendo uma experiência maravilhosa para os nossos produtores e para a nossa equipe técnica do Sebrae também, para ver toda essa parte de inovação, startups, de rastrabilidade. Então, pessoal, estamos aqui para vocês e levando essas informações e conhecimento. Oi, eu sou a Maíra, sou da Frutas Mobilon. A gente fica alocado na região metropolitana de Campinas, mais especificamente Sumaré. Eu vim com o Sebrae para essa experiência maravilhosa, que é a Fruit Attraction. Eu estou encantada. Eu vim na expectativa de fazer exportação de bananas, porém hoje eu saí com tantas ideias que tem outros negócios por vir. Me agregou muito, então parabéns ao Sebrae, parabéns ao Invest São Paulo. Daqui a gente vai levar muita coisa boa. Realmente encantador. Olá, meu nome é Amém Calil. Eu sou do Sítio Nó de Pim, em São Lourenço da Serra. Sou produtor de amoras pretas orgânicas. E a gente está aqui na Fruit Attraction 2022, em Madrid. Uma feira maravilhosa, cheia de inovações. E aqui a gente conseguiu encontrar soluções incríveis na área de embalagem, né? E que vai nos ajudar muito lá para apresentar a nossa fruta melhor, para ela chegar com melhor qualidade, com aparência mais bonita, já que as embalagens são incríveis, sustentáveis, biodegradáveis, né? E isso vai ajudar o nosso negócio a trazer esse diferencial para a gente, né? Com isso a gente vai conseguir vender mais, vai conseguir inclusive atender essas necessidades que o cliente às vezes nem sabe que está querendo, sabe? Daqui a gente sai levando muitas ideias e está sendo uma experiência incrível estar aqui com o Sebrae. E espero que essa seja a primeira de muitas que a gente vai participar.